Olá meninas, eu venho para fazer um vídeo de compras que eu fiz esta semana e, bem, vou começar. Eu esta semana fui a Pinho Doce e comprei várias coisinhas. Primeiro comprei esta caneta Eyeliner da Nivea, que é da mesma gama do meu lápis, lápis delinhador, da linha d'água. Ela é assim, tem esta ponta, eu usei a luz pela primeira vez e gosto dela, ela é bastante preta, diga-se assim. Bem, vocês não vão conseguir ver, porque eu estou a usar a camera de computador. E pronto, foi isso. Depois, eu já vos tinha falado que eu amo estas florinhas pretas, desmaquilhantes da Pinho, são super baratas, traz 25, são bastante boas mesmo, tiram bem a maquilhagem. Eu gostei, a sério, eu gosto imenso destas floritas. Eu, cá, é assim, eu comprei este no Pinho Doce, mas eu, no outro fim de semana, estava cá e acabaram-se umas floraditas e tive de comprar cá, em Montargile e aqui não há tanta coisa e acabei de comprar. Eu, no outro vídeo, disse que era da Garnier, mas não. São da Corrinho Farm, mas eu não gostei. A sério, não gostei delas. Primeiro, para abrir foi um castigo. Acabei por ter pedido o meu número para abrir e olhem, rasgou-se. A sério, eu puxava, puxava, puxava e não conseguia, por isso simplesmente. Depois são mais caras. A quantidade de floritas é a mesma, mas a qualidade é péssima. Eu ainda hoje estava a tentar, eu fiz esta maquilhagem, assim, tipo, de preto e caiu para aqui um bocadinho. Então, fui e tirei, tentar tirar com as floritas. Não saía, a sério, não saía. Tipo, só borrava ainda mais em vez de sair. Então, elas realmente não são boas. Enquanto que estas da Skin são ótimas, a sério, eu gosto imenso delas. Agora, não sei o preço, mas sei que são bastante mais baratas. Não sei se são 1€ e tal, se chega a 2€. São mesmo muito boas. Compram-se um Pinho Doce. Acho que esta marca é tipo exclusiva de Pinho Doce, não sei. Pelo menos foi essa a sensação que eu fiz. Depois, fui comprar as minhas bandas de cera facial beat. Que agora trazem com uma bonequinha, que antes não traziam. Que eu vou assim para fazer o buço. Depois, deixando o Pinho Doce, fui ao Boticário. Porque o meu cabelo já estava cansado. O meu xampu de Xampucas Avenges, que era o da Science. Assim, o meu cabelo sempre que eu uso um xampu de uma linha, uma gama, durante demasiado tempo, ele começou a ficar seco, quebradiço, embaraçado bastante. Então, nessa altura, eu tenho de mudar. E foi o que aconteceu. O meu cabelo começou a ficar a partir-se. Quando eu escovava, pronto, é horrível. Ele fica todo embaraçado e assim. Ele agora precisa de ser cortado. Ele está bastante creme. Está assim, mas está todo encaracolado, como podem ver. Os meus caracóis já não estavam tão definidos. O cabelo estava seco mesmo. Quando secava, ficava feio. Então, eu fui ao Boticário. Porque eu já andava de olho na linha para caracóis, que eu sei lá. Eu acho que ele não é exclusiva para caracóis, tirando o creme. Que é para ajudar os cachos. Então, eu fui comprar. E estou bastante feliz com ele. E vou mostrar. Tem um shampoo. Oi. Peço desculpa. Eu estou bastante feliz com ele. Porque realmente o meu cabelo está bastante melhor. Os caracóis estão mais finitos. Estão muito mais bonitos. É o de algodão. São por movimento. Está aqui o shampoo outro. Os 400 ml. É muito bom. Ainda está melhor do que eu usei hoje. Depois também traz. E peço desculpa outra vez. Quando eu me afasto, isto acontece. É por causa da minha camisola. Porque eu chego. E fica preto. E a minha câmera, quando apanha preto, durante um tempo. E quando eu apanho a luz, fica escura. Um bocado desculpa. Mas pronto. Depois tem este condicionador. Também da mesma linha. Este aqui já traz 250 ml. Que fez. Porque eu tenho metido os 400 ml mesmo. Ahn. Pois. Tentem que não meter o preto aqui. Depois comprei também o creme. De colocar sem necessitar alérgica. Porque quando ele está seco. Assim. Eu costumo. Acabo de tomar banho. Ahn. Pintei-me. Coloco o creme. E depois coloco a minha espuma habitual. Então. É este. É muito bom. Mesmo. Gostei bastante. Sério. Cheira bastante bem esta linha. Cheira bastante bem mesmo. Gostei imenso. Ahn. O meu cabelo melhorou. A sério. Está muito melhor mesmo. Depois. Fui comprar o desmaquilhante. Da Make B. Que toda a gente já conhece. Aquele bifásico. Hum. A caixa. Põe de gira. Ainda conseguem ver. Ela assim toda a brilhar. Hum. Eu na altura era. De acaso não ia para comprar isto. Eu ia para comprar o desmaquilhante. Da Bourjois. Que eu já tinha visto lá. Que era assim mais barato. Não é? Mas. Como não havia. Hum. Comprei este. Também. Ahn. Vocês não conseguem fazer. Ver a porta. Ahn. Conseguem. Mas acho que já quase toda a gente conhece. Hum. Já vê como é que este. Se ama. Já ouvi boas críticas. Depois. Eu andava de olho. Nesta coisinha aqui. Que é um. Que é um. Perfume. Bifásico. Então. Acho que é a tampinha que vinha inicialmente. Mas é para trocar. Faz as tampas. Ou aqui. Ou. Estou. Estou. Este. Aqui. O sprayzinho. Mas é óbvio. Que ela não dá jeito. Não é? Nós não vamos estar a. Sei lá. A meter a mão. Hum. Então. Mas depois. Há para colocar mais. Porque ele não é daqueles. Que. Vocês coloquem. Fica se a vossa volta a cheirar. Então. Vocês. Como ele é o óleo. E a tenda. Por exemplo. Eu coloco assim. Mesmo aqui. Nesta parte toda. Estou a ver. E não fica assim. A cheirar. Não fica assim. Tipo. Toda a gente. A minha volta a afastar. Devido a um cheiro. Excessivo. Não. Não cheira mesmo. Mas fica o cheirinho na vossa pele. Que é bastante bom. Eu costumo colocar sempre aqui. Porque nós vamos colocar o profundo. Onde o sangue. Passa. De uma forma mais intensa. Que é aqui. E nos pulsos. Ops. Do que fazer as negras. Hum. Então. Eu costumo cheirar. Tipo. Ainda séria. Eu coloquei. De manhã. E. Ainda séria. Mas eu vou colocar uma coisa. Que. Não sei. Se foi por acaso. Se não. Mas. Quando eu coloquei. Um bocadinho do spray. E foi para colocar. Na minha mão. Eu esqueci de abanar. Porque ela é bifásica. Mas nós vamos abanar. E. Quando eu. Coloquei na minha mão. Não deixou. Não deixou. De abanar. Quando eu abanar. Já saiu. E eu fiquei pensando. Hum. Será que tem a ver com isso? Ah. Bom. Não sei. Não sei. Se ele. Quando não se abanar. Não sai. É. Mas pronto. Gosto bastante dele. Ele é bastante barato. E. Traz muitos. A série. Esse açúcar é bem. Eu. Tinha-se uma cabal do perfume. Eu realmente precisava de um. Aconteceu. Depois. Não sei se faziam isso a toda a gente Mas... Ou... Se calhar Gostaram mais de tanto dinheiro Mas deram esta caixinha aqui Estão a ver Hum... Cheira bem até Não sei como vai É de... Já vos digo Traz este Creme corporal Estão a ver 60ml É de ameixa Pronto é tipo quase uma amostra Mas uma amostra big Então a gente agradece Hum... Eu já tenho uma loção ali de pitanga Que eu comprei e já mostrei Mas agora mandaste a ameixa É assim Ah deixa-me colar do rachá agora E depois trouxe um mini Mini mas é assim em relação aos outros é mini Mas eu acho o beta grande também É para uma amostra não é? Eu acho o beta grande Hum... Se é bom Pronto Isto vem aqui não é? Hum... Espere-se ir Vamos ver... Esta caixinha Guardei e tal Para vos mostrar Hum... Ele tem um cheiro extremamente 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 intenso Intenso e forte Então eu acho que é Uma loção boa para o inverno Para o verão talvez não O cheiro fica durante bastante tempo Tem a mesma qualidade a nível de hidratação E assim das outras... Hum... Das outras loções Pelo menos já experimentei duas É de pitanga E a outra anterior Aquela que era amarela E depois tinha umas flores Que agora não mando do que é que é Entretanto caiu e partiu-se e eu perdi Com muita pena minha Mas comprei o ano passado Hum... E ela tem o mesmo nível de hidratação Eu já experimentei não é? Nas minhas pernas Hum... Tem o mesmo nível de hidratação Tem... Chora bem Mas pronto O choro é bastante intenso E eu acho que para o verão É sério Não... Não me calha Pronto Então no Boticário foi só Depois Hum... Eu mandei vir umas coisinhas da Avon Um... Hum... E... Foi... Ah... Deixei-me enchar aqui Bem... Ponto já Ah... Não... Deixar isto preto Foi as minhas... Foi as pérolas bronzeadoras da Avon Pensem... Uma coisa que eu achei engraçada É que traz uma caixa deste tamanho Mas... Vocês vão ver... Estas também lá dentro Portanto vocês devem imaginar se tem... As pérolas só estão no fundo Bem... Vou assim tentar não... Deixá-las cair Pronto As pérolas são também bastante pequeninas Eu já tinha visto em... Em... Vídeos as pérolas Eu percebo que elas eram maiores A falar sério Elas são bastante pequeninas Mas pronto Os usei E... Seriamente não acho nada especial Vou falar sério Acho que... Eu comprei em promoção Mas mesmo assim Se... Se... Estarem a querer comprar uma coisa destas Mais vale comprarem... Isto Porque... Isto É tão bom quanto isto E... Custa muito menos Ainda traz iluminador Portanto... Ainda traz sombra Isto é toda sombra Portanto assim... Não vale a pena gastarem dinheiro nisto Se tiverem isto A sério Ou se tiverem a oportunidade de comprar Porque... Pronto... Eu acho que... Isto dura imenso tempo Eu tenho isto há séculos É... Foi a primeira coisa da Essence que eu tive Já não tem litros Nem nada Aqui Mas ela é muito melhor Cheira muito melhor Diga-se de passagem Depois tem iluminador E... A minha mãe chegou A minha mãe chegou, não é? Tive para ouvir e tal Mas agora continuem Eu acho que isto aqui Vão muito mais... Faz o mesmo trabalho, não é? E cai melhor E... Vão muito mais do que isto Eu realmente estava com curiosidade E estava bastante experimentado Depois... Comprei também este batom Aquela gama que eu... Que eu tenho um fuxia Que eu gosto imenso É o Silky Peach Mas... Não conseguem ver, não é? Não dá Mas diz aqui Silky Peach Vocês confiam em mim, não é? Ele é assim... A cor... Acho que a cor que está aí a aparecer É realmente a cor dele Sabe? Também quando eu comprei Mesmo pela imagem Estava à espera de uma coisa mais clara A sério Estava à espera de uma coisa... Eu comprei um pêssego Eu queria comprar um pêssego Daqueles mesmo pêssego 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 Para o verão Eu comprei tipo combinação Para ficar bonito Comprei este batom E este gloss E assim... O batom... Eu... O que é que eu tenho a dizer sobre ele? Antes eu experimentei Só para experimentar que não vou Assim... A nível de ser cremoso E assim... Tem exatamente as mesmas características Do meu fuxia Depois... Em relação a colocar Assim... Eu nunca colocaria este... Este batom Os meus lábios não estavam hidratados ontem Apesar de eu andar com o meu... O meu batom do Ciero Ou até... O meu da... Da Jonathan Eles não estavam bem hidratados Estavam cheios de pele Se estão a ver E quando eu passei Ficou horrível Ficou hoje muito feio Então... Eu... Acho que aconselho Se usarem... Se alguém... Tiver a ideia de comprar este batom Usar... O meu... Usar... Este... Batom do Ciero Estão a ver antes Porque ele... Dá assim... Os... É como se ele... Acho que ele fala mesmo nisso Ou assim... Tinha uma película protetora Bem... Devia ser na outra caixa Na caixa dele mesmo Mas ele falava algo assim Ah... Então... Para colocar... Acho que é preferível com aquele Antes... Deixar os lábios ficarem direitinhos E depois colocar isto Depois... Ele não é aquilo que eu esperava Eu estava a esperar de uma coisa mais... Mais... Pesco... Bom... Aqui se quer vocês acham... Eu estava a esperar de uma coisa mais clara Ele nos lábios não fica assim... Ah... Eu prefiro... Colocá-lo mesmo... Nos seus lábios hidratados Como... Como pincel De lojas Porque acho que... Colocá-lo assim diretamente Nota-se bastante as passagens Ah... Então... Ele não... Não vai ficar com aquela... Pigmentação Como... Vai tão normal turina Ah... Então... Eu não... Não gostei tanto dele assim Mas no entanto... Ele fica mesmo bem com isto E é... Talvez o mais menudo Por exemplo... Se eu fizer uns lábios de oranjas Assim... Mais pesados... Fica bem com um... 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 Oranja mais nudo Não é? Nada muito forte Depois comprei este... Gloss... O... Dezle... O... Uma coisa assim... Parecida... Estão a ver... Tem assim esta caixinha... Dezle... Dezle... Made in Poland Ah... E depois... Deixam lá ver... Qual é que é o... É... É um nudo mesmo... É um nudo... Então... Ele é assim... Que é um pincel... Bastante pequenino... Ele também não é grande... Ele é pequeno... Estão a ver... É bom para trazer na mala... Ah... O que é que eu gostei dele? Eu estou a usar... Mas vocês não vão notar... Não é nesta cama... Ahm... Estão a usar... A combate por baixo... Da essence... Que... Deixa os olhos bem... Brilhantes... Então... E depois eu coloquei este... Porque este aqui tem uma coisa super fofa... Ele não tem muita cor... Ele... Se meter na mão... Vocês até conseguem ver alguma cor... Mas... Depois ele não vai ter muita... Cor... Quando espalhado... Então... Ahm... Mas ele tem... Está aqui... Vocês não conseguem ver bem... Mas é um castanho... Conseguem... Conseguem mais ou menos... Um tipo... Um dourado ou castanhado... Um que você partiu... Mas se eu espalhar... Eu agora fiquei toda... Não... Mas não... Não... Não fica com cor... Estão a ver... Ahm... Mas tem umas... Tipo... Uns brilhantes... Tipo assim... Como se... Umas partículas lá... Bem brilhantes... Eu acabei de agir... Ahm... Eu gostei... Gostei desse efeito... E era realmente esse efeito... Que eu queria dar... Só que na altura... Queria tipo... Que fosse um pêssego mais forte... E que os brilhantes... Uma vez assim... Para que fazesse um... Um look... Mas realmente não foi... Mas... No fundo... Ele é... Eu acabo de ser um nudo... E acaba de ser bonito... Para usar durante... O dia mesmo... Ahm... E agora... Estava a procurar uma toalhita... Mas não encontro... Ahm... Que eu usei... Para limpar... Então é assim... Meninas... As minhas pompinhas... Foram estas... E... Já... Já os falei delas... E já os publiquei... Ahm... Espero que tenham gostado... E... É assim... Eu estava a pensar... Seriamente... Em fazer... Uma review... A todos os meus produtos... Do Boticário... Porque eu já tenho assim... Alguns... Ahm... Realmente... Não sei se deve fazer... Se acham que é bom fazer... Mas... Porque... Mesmo nos vídeos de compra... Já falo deles... E as vezes no blog... E assim... Mas de qualquer forma... Digam o que é que acham... Se gostavam de... Que eu fizesse assim... Uma review dos produtos... Ahm... Pronto... É isso... Ahm... Espero que gostem... Tenham gostado dos vídeos... Do vídeo... Desculpa... Das comprinhas... Dessas casinhas todas... Ahm... Então... Ahm... Vejam... Avaliem... Comentem... E subscrevam nós... Tchau... Tchau...